Eu sou o Manu E portanto, nada do que é o Manu me é estranho Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio E assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler Escritor, professor, youtuber, nômade Fiel como os pássaros migratórios E fundador da Universidade Virtual do Vassoler Muito boa noite, pessoal Boa noite a todas Boa noite a todos vocês Hoje é sexta-feira, 24 de março de 2023 E nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Vassoler Para nós falarmos sobre um tema, gente Que se não tivesse sido referendado por uma pesquisa Divulgada no último domingo, 19 de março Do Instituto IPEC Olha, gente, eu não acreditaria A pesquisa referenda a isso Então, por isso, eu acredito É claro, eu respeito a pesquisa Mas se não fosse a pesquisa Eu ia falar, não é possível 44% dos brasileiros E nós estamos falando de quase 95 milhões de pessoas Pelo espaço amostral da pesquisa A partir da correlação estatística Acreditam É uma coisa impressionante, gente É impressionante Acreditam que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva É uma ameaça comunista para o Brasil Ai, meu Deus do céu E a gente vai analisar isso Olha, gente É assim, inacreditável Mas a gente precisa entender o que está acontecendo Será que a gente não desceu ainda Suficientemente ao fundo do poço? Realmente O que se diz é que o fundo do poço É refúgio para otimistas O que aconteceu, gente? A gente realmente acabou com o projeto iluminista Acabou a cognição Quer dizer, acabou tudo Você pode dizer o que você quiser Na realidade paralela Que está tomando conta da realidade efetiva Então a gente vai analisar isso hoje É inacreditável É inacreditável Mas a gente vai analisar Isso na aula de hoje E eu quero mais uma vez Saudar a todas e a todos vocês Quero pedir a todas e a todos Que, por favor Tanto o pessoal da TV 247 Que estiver assistindo a retransmissão desse vídeo Quanto vocês Que deem um like no vídeo Nesse meu vídeo aqui do canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler Deem um like no vídeo Curtam o vídeo Disseminem esse vídeo pelas redes sociais Para que nós possamos Dialogar com cada vez mais e mais pessoas Peço a quem não estiver inscrito Ou inscrita ainda no meu canal Que se inscreva aqui no meu canal E toque a sinetinha Para vocês poderem receber as notificações Aqui embaixo desse vídeo Vocês têm duas teclas A tecla seja membro Para vocês se tornarem membros humanistas do canal E a tecla valeu Para mandar uma contribuição financeira Quem estiver aqui no chat Pode mandar um super sticker Que é uma saudação paga Ou um super chat Que é uma pergunta paga E contribui muito para O endossamento da profissionalização Desse meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler Então vamos lá, gente Um espectro rom do Brasil O espectro do comunismo É inacreditável E eu estou aqui com a minha chapca Vassoler, você é um comunista Gente, tem gente que está vendo O comunismo debaixo da cama Tem gente que está pagando carro Em 400 mil prestações Ganha ali 6, 7 mil reais Quando ganha A pessoa está ali A pessoa é trabalhadora Aí se vê como empresária Porque são 95 milhões quase de pessoas Então está cheio de pessoas Das camadas populares Que teriam interesse Num Brasil mais justo Num Brasil economicamente mais justo Politicamente mais aberto Num Brasil que taxasse Fortunas progressivamente Num Brasil que acabasse Com criminalidade Que quem sofre majoritariamente Com a criminalidade São os mais pobres Milionários e bilionários Andam de helicóptero Moram atrás de muros De 40 metros de altura Tem a gente com fuzil Na porta de condomínio de rico Essas pessoas É mais fácil, gente Eu tenho um derrame agora Do que essas pessoas serem roubadas Elas andam atrás Elas andam blindadas por veículos A blindagem do veículo É dessa espessura O que é isso, gente? Tem pessoa, gente No Brasil Das camadas populares Que não sabe O que é socialismo O que é comunismo O que é pauta identitária O que é Karl Marx O que é Friedrich Engels O que foi a União Soviética O que é Cuba O que é Venezuela O que é Coreia do Norte Não sabe, gente E isso tá uma salada, gente Mas uma salada, gente Minha Nossa Senhora da Aparecida Que é realmente uma coisa assim Do arco da velha Vocês lembram dessa expressão Do arco da velha? Então, o espectro Ronda o Brasil A Ingespenst Getum e Brasilian Das Gespenst des Comunismos O espectro do comunismo Gente, mas o que é isso? Então, vamos explicar isso aqui Eu vou pedir a vocês Por favor Pra vocês mandarem essa live Pra pessoa que vocês conhecem Pras pessoas que vocês conhecem Que acham que o Lula é comunista Marxista Leninista Ateu O que vocês quiserem Mandem essa live Por favor Pra pessoa E falem pra ela assistir De coração aberto Se possível Pra ela sair da realidade paralela E vir aqui Pra uma realidade Factível Histórica Série Analítica Pra gente falar, né, gente? Porque não dá Eu confesso a vocês, gente Que eu me senti mal hoje Eu tive náusea Porque realmente Tem hora, gente Que a realidade A feiura A estupidez Bate tão forte na gente O grau de destruição Da cognição Que a gente Pô, todo mundo aqui é ser humano Dói demais, né, gente? Uma sociedade que não lê Uma sociedade que elege Donald Trump presidente O Donald Trump, gente O fascista Donald Trump Representa todo o caráter Superficial Frívolo Anti-intelectual A pessoa mais desprezível No sentido da representatividade cultural Com que a gente pode ter contato É deplorável Uma figura deplorável Então, gente Vamos lá Vamos encarar Vamos encarar isso Que o negócio não é fácil As pessoas querem associar Esse cenário De que quase 95 milhões De brasileiros e brasileiras Acreditam Que o Lula é comunista Que o PT é uma ameaça comunista Às fake news Mas as fake news Obviamente potencializam Um fenômeno anterior Que é a destruição A destruição De um projeto educacional Para o Brasil No mundo O nível vocabular Mesmo em países Que historicamente Foram bem sucedidos Educacionalmente Como os países Da Europa Ocidental Onde eu estou aqui Estou em Portugal As pessoas Leem menos Ah, eu sou professor universitário E não poucas vezes Eu chego à sala de aula Com alunos e alunas jovens No curso de letras Letras Não leem Se eu perguntar De alguma série Talvez saibam Mas livros não Isso significa Destruição Da concentração Por redes sociais Por indústria cultural Essa pasteurização Pela colonização Da imagem É uma destruição Da cognição Uma destruição Da cognição Né? E aí, gente É o seguinte Eu cresci Numa época Em que Havia Uma divisão Binária Entre homens E mulheres Isso era terrível Era um machismo Que a gente Não reconhecia Como machismo Parecia Parecia Por exemplo Estou colocando aqui Meus óculos O Marilho Gabriel O Marilho Com óculos aqui Azul marinho Eu estou olhando Eu estou olhando aqui E eu não vejo As lentes Dos óculos Eu até vejo Se eu olhar Para cima Que eu vejo O topo Da armação Mas as lentes Eu não vejo E o machismo Era mais ou menos isso Esse horror Do machismo Era naturalizado Começou a ser Desnaturalizado Quando os movimentos Feministas Começaram a falar O seguinte Acabou a opressão Contra a mulher Nós vamos mudar Esse quadro Como é que fica O salário psicológico Dos ressentidos Que querem manter Seus privilégios Patriarcais Como é que fica O tiozão Do pavê No churrasco Que é uma figura Existente Em várias famílias Que ironiza As mulheres Da família Esse canal Esse cretino Como é que fica Esse tipo de figura Essas figuras E muitas pessoas São educadas Para se subordinar A esse sistema De embotamento Da realidade Por figuras Que deveriam Trazer amor Carinho E cuidado Mas que reproduzem Também o que receberam Transgeracionalmente Então muitas vezes São pais Que educam Nesse sentido As pessoas Não conseguem Se livrar Desse cárcere Então não é só Um fenômeno De destruição Cognitiva Também o é Mas é um fenômeno De reação Daí o reacionarismo Do fenômeno As pautas Que são chamadas De pautas Identitárias Mas são pautas Muito emancipatórias Porque as pessoas Não devem ser tratadas Na sua diferença Como pessoas Que não podem Se exprimir Que só podem aparecer Na calada da noite De madrugada Sair das criptas Pessoas Pessoas homoafetivas Pessoas Pessoas Das diversas Etnias Religiões Gente Pessoas Que tenham A sua expressão Plural Esse movimento Muito importante Gerou Por parte De uma extrema Direita Que se organiza Agora Querendo revogar Todas as conquistas Da modernidade Pega o fantasma Velho Do comunismo Que acabou Em 91 Com o fim Da União Soviética E coloca Todas essas pautas Que nem faziam parte Do socialismo Real tradicional Que em enorme medida Era bem Machista Diga-se Vocês lembram De alguma líder Comunista? Eu só lembro De gerontocrata De burocrata Homem Líder Líderes Dos partidos Comunistas Então assim Apesar de a União Soviética Ter sido o primeiro País Na história Da humanidade A colocar direitos Iguais Entre homens e mulheres Isso é muito importante Que se diga Isso é uma verdadeira Conquista Sensacional Na igualdade Legal De gênero Tudo bem Na sociedade Soviética Tinha machismo? Tinha Mas colocar Perante a lei E começar A acabar com isso É uma grande conquista Com certeza Então gente O que eu quero dizer Para vocês É o seguinte Comunismo Hoje Ele É um termo Metamórfico Certamente Para as pessoas Que acreditam Que o Lula É comunista Gente As pessoas Não sabem O que é comunismo E muito provavelmente Acreditam realmente Em parte Em perda De propriedade Privada Em simulacro De aceitar O capitalismo Para virar Venezuela Para virar Cuba E em ditadura Vou usar os termos Aqui Vocês me Desculpem Ditadura Gayzista Que são os termos Que essas pessoas Que não sabem nem Como diria minha avó Antônia Não sabem nem o que comeram ontem Já ouviram essa expressão Minha avó Antônia Que Deus a tem em bom lugar Falava assim Ó O meu neto Você não sabe nem o que você comeu ontem Brincava comigo Você lembra o que você comeu ontem? Essas pessoas não sabem nem o que comeram ontem E estão falando essas barbaridades Estão acreditando nessas barbaridades Então vamos colocar as coisas Nos seus devidos lugares Primeiro lugar é o seguinte O socialismo Teoricamente Se caracteriza como Uma contraposição Como regime Que por meio de aspectos Inicialmente revolucionários Mas depois houve opções De partidos comunistas A depender de caso a caso Por vias eleitorais Para que a classe trabalhadora Representada Pelos partidos comunistas Organizada a partir de sindicatos Assembleias E assim por diante Para que houvesse uma administração Do poder Teoricamente Pela classe trabalhadora Ou Na prática Por seus representantes Que Aliás Historicamente Se distanciaram cada vez mais Da própria classe trabalhadora Mas isso é uma outra Aliás Isso é uma história Que deveria estar Na leitura Daqueles que acham Que comunismo É o que o PT está fazendo Que é um absurdo Mas vamos lá Então é um regime Gente De Em termos históricos De abolição Da propriedade privada De subsunção Da propriedade privada Como propriedade estatal De estabelecimento De ditaduras De partido único Aí nós temos Acompanhando esse processo Um processo De educação Pública Na verdade O Estado Encampa Nos regimes De socialismo real O Estado Encampa A educação A educação A saúde Encampa Toda a vida social Praticamente E as pessoas Vivem sob esse regime Pergunto a vocês E de bom grado O PT fez isso Em algum momento Na história do Brasil Durante os Oito anos De governo Lula E durante Os seis anos De governo Dilma Isso aconteceu Alguma vez Acabou a propriedade Privada No Brasil As empresas Privadas Foram estatizadas Houve uma Revolução agrária Uma reforma agrária Uma grande distribuição De terra Os milionários E bilionários Foram expropriados Os bancos Passaram todos A ser públicos Não Em nenhum momento Isso aconteceu Então Pegando alguns aspectos Da experiência Real e concreta Do socialismo Nada disso Aconteceu Sob o governo Sob os governos Do Partido dos Trabalhadores O que aconteceu? Pela primeira vez Um partido Cuja origem É uma origem De deixar de lado A luta armada O José Dirceu Meu Deus O José Dirceu O Vassoler Vai falar Do José Dirceu Minha Nossa Senhora Da Aparecida E tremem Um espectro Rondo o Brasil O espectro Do comunismo Gente Vamos ter um pouquinho Pelo amor de Deus De maturidade O José Dirceu Se vocês forem assistir A um filme Chamado Entre Atos Que é do João Moreira Salles Acompanhando A campanha Vitoriosa Do Lula No segundo turno Da eleição presidencial Que ele venceu Contra o então Candidato do PSDB O José Serra O José Dirceu Dá uma entrevista Numa coletiva De imprensa Da qual Claro Faz parte O Lula Como figura Principal E diz o seguinte Quem convenceu A minha geração E a mim De que o caminho Não era o caminho Da luta armada Para mudar A sociedade brasileira Para torná-la mais justa E sim O caminho da democracia Foi o Lula Quem fez A minha cabeça E quem faz A minha cabeça É o Lula E o Lula Quer disputar A eleição O Lula Foi candidato A governadora Em 82 E perdeu O Lula Foi deputado Federal Na época Da constituinte O Lula Foi candidato Em 89 Perdeu Para o Collor O Lula Foi candidato Em 94 Perdeu Pela primeira vez Fernando Henrique O Lula Foi candidato Em 98 Perdeu Pela segunda vez Fernando Henrique Ganhou em 2002 Ganhou em 2006 Fez sua sucessora Dilma Rousseff Em 2010 E 2014 E os golpistas Brasileiros Apearam Num processo Que eu venho analisando Há muito tempo Aqui no canal Essa presidenta Eleita Democraticamente Dilma Rousseff Do poder De maneira Ilegal Por um golpe De estado Fantasiado De impeachment E de impeachment Não tem nada Aquilo é golpe Então é o seguinte O PT no poder É um partido De conciliação De classes Ah, mas o Brasil O PT prepara Uma Venezuela Isso é um absurdo E eu vou explicar Por quê O que Hugo Chávez Que era militar Tentou fazer No início Da década De 90 Ele tentou Dar um golpe De estado Não conseguiu Foi preso Vocês estão ouvindo? Ele tinha Ele muito carismático E uma liderança E uma liderança Em contexto Ele tentou Dar um golpe De estado Na Venezuela A burguesia Gente, a Venezuela Se vocês acham A burguesia brasileira As classes dirigentes Brasileiras Cheia de tapetão A Venezuela Então é Nossa Senhora É um golpismo Atrás do outro E o Chávez Tentou dar um golpe De estado Ele que não fazia Parte Dessa Dessa oligarquia Que era o militar Tentou dar um golpe De estado Para mudar A sociedade Venezuelana Segundo os seus Princípios Ou seja Nós estamos falando De uma esquerda Na Venezuela Que conta com Apoio das forças Armadas Se não houvesse Apoio das forças Armadas Da Venezuela E se não houvesse A Rússia e a China Apoiando a Venezuela O regime Já teria caído Há muito tempo E não teriam sido possíveis Reformas mais profundas Na sociedade Venezuelana Bem mais profundas Do que as reformas Feitas No Brasil O Brasil Muito mais rico Do que a Venezuela É muito mais importante Para os Estados Unidos Como país Que dá os rumos Para a América Latina Uma destruição Uma pilhagem Do Brasil Uma direitização Radical Do Brasil Aponta caminhos Para o restante Da América Latina Dada a importância Do Brasil Então Em nenhum momento O Brasil Teve Sombra De regime Socialista Em 1964 A gente A gente A população A população Brasileira É massacrada Ideológica Econômica Política E socialmente Pelas classes Dirigentes É uma população Que Cujas estrutura Cujas estruturas É uma verdadeira tragédia Tragédia Seguinte Quando André Bancos privados Maior emprego Mais número Mais número de carteiras Assinadas Fortalecimento Dos sindicatos E maior número De greves Isso As classes dominantes Brasileiras Chamaram De socialismo Na verdade É um conjunto De Artifícios Da luta De classes Dentro do capitalismo Brasileiro Era uma tentativa De fazer com que O trabalho Ganhasse mais Em relação Aos lucros Astronômicos Do capital No Brasil Só que Como o Brasil Faz parte Na divisão Internacional Do trabalho De um circuito De muita riqueza Natural E de superexploração Da classe Trabalhadora Com salários Escorchantes Quando A partir Da crise De 2008 Os lucros Internacionais Do capital Diminuíram Os pobres Que paguem A conta Como sempre E aí Era preciso Acabar Com as leis Trabalhistas Acabar Com o sistema De pensão Do Brasil E Fazer E dividir O bolão Do pressão Entre as Petroleiras E os oligopolistas Do mundo Usar o espectro Do comunismo Falar que o comunismo É ateu Falar que o comunismo Quer destruir As famílias Primeiro O comunismo Não existe mais É toda uma discussão Se a China Pode ser chamada Socialista Eu não vou entrar Nessa discussão Aqui agora Não é o tema Da aula Mas desde 76 A China Faz reformas Liberalizantes A despeito De ter aspectos De concentração De poder Do Estado Reestatização De vários setores Da economia Mas de qualquer maneira A China A China Está na organização Mundial Do comércio Não é uma sociedade Uma estrutura De poder Parecida Com a estrutura Soviética Cuba E a Coreia Do Norte São países Gente A Coreia Do Norte A ateísmo A ateísmo Agora Isso Isso É fruto É empreendedorismo E empreendedorismo É essa estrutura Mas as classes Produzem ressentimentos Ignorância Vocês estão percebendo Então 44% Da população Brasileira Acreditam Que o Lula É uma ameaça Comunista Essas pessoas Elas devem Estar em Marte Elas devem Respirar Nitrogênio Líquido Essas pessoas Estão em outro Planeta Gente Ou seja De fato A formação De uma Bolsosfera De uma Realidade paralela Ela é Eu já analisei Aqui Aqui na playlist Aulas ao vivo Com Vassoler Eu dei uma aula Já Alguns meses Faz um tempinho Mas vocês podem assistir A essa aula Sobre como se formou A realidade paralela Do bolsonarismo Do que eu chamo De Bolsosfera Assistam a essa aula Ela complementa As discussões Dessa aula Mas realmente Gente É de a gente Ficar muito Atenorizado Aterrorizado Porque assim Psicologicamente Conversando aqui Com o psicanalista Márcio Garris Nós falamos Sobre Ele deu uma aula Exímia Para nós Sobre a psicanálise Do bolsonarismo A gente está falando De um processo Que gerou Traumas Que talvez Sejam irreversíveis Para algumas pessoas Vocês conseguem entender Que algumas pessoas Preem De uma Infantilizadas Brutalizadas Pela deformação Dos afetos Da competição Do individualismo Do neoliberalismo Precisavam Precisavam no seu infantilismo De um grande líder De um grande pai Encontrar um sentido No ressentimento Aceitando Palperizadas Que são Contra seus próprios Interesses materiais Mas entendendo Mas entendendo Mas entendendo Esse processo Dentro de um grande Circuito De ressentimento Psicossocial Encontraram Uma figura De um grande líder Demagógico Carismático Que apontava Para essas pessoas A quem odiar Aí gente Então cabe tudo Nesse balaio Cabe tudo Cabe absolutamente tudo E assim Essa pesquisa Do IPEC Mostra Uma série De tendências Primeiro Foi muito acertada A pergunta Que o Leonardo Atuch Editor-chefe Da TV 247 Fez Para o Lula Na entrevista Que aconteceu Quarta-feira agora Antes de ontem Eu fiz uma live Aqui no meu canal Comentando a entrevista Do Lula Para a TV 247 Lula Comente Por favor Que 44% Dos brasileiros Vivem Em Marte Não vivem No planeta Terra E acham Que o Lula É comunista Que o PT É uma ameaça Comunista É preciso Que o PT Fale sobre isso É preciso Ser pedagógico É preciso Ser didático Por quê? Porque se essa ameaça Ela é substantiva Se o PT Não conseguir Se o PT Não conseguir Desculpem Caiu o negócio aqui Se o PT Não conseguir Entregar O que está prometendo Economicamente A gente vê Que o Banco Central Hoje Comandado por um Bolsonarista É um filão De sabotagem Em relação Ao crescimento Econômico Do Brasil Progressista A extrema direita Já tem A sua desculpa Já tem O seu artifício Ela vai querer voltar Vocês estão percebendo? E aí gente É o seguinte Esses 44% Eles são o filão Da sociedade brasileira Eu não diria Esses 44% Como um todo Mas o projeto Da extrema direita É um projeto De teocracia Para o Brasil É acabar Totalmente Com o Estado Com a laicidade Do Estado E nós vamos ter Ayatolás Cristãos No Brasil Ou que se dizem Cristãos Nós vamos ter Esse aspecto No Brasil Então Ou a gente Dá aula Sobre isso Fala sobre isso Explica Para as pessoas Tenta conduzir As pessoas Para a realidade Factual De novo Para que as pessoas Saibam O que é socialismo O que foi o PT No poder E aqui a gente Mostra distância Gigantesca Presidente da FEBRABAN Federação Brasileira Dos Bancos Aplaudindo o Lula O presidente da FEBRABAN É comunista? É uma pergunta retórica Mas só para a gente dizer Que o Lula Fez uma conciliação De classes Para conseguir Ter ganhos Para o trabalhador O Lula Não tem apoio Em forças armadas Nem em polícias militares São amplamente Direitizados Não há qualquer Possibilidade De uma insurreição Armada de esquerda No Brasil Na verdade O que nós vimos É no dia 8 de janeiro De 2023 Uma tentativa De golpe de estado No Brasil Com apoio De forças armadas E forças policiais Ou seja De extrema direita Só a gente Que a gente tem que entender Que desses 44% Da população brasileira Desses quase 95 milhões De pessoas É uma coisa Estarrecedora São mais de duas Ucrânias São quase Três Polônias Para vocês terem Uma ideia Do tamanho Dessa população Um contingente É resgatável Ou seja Um contingente Pode voltar Para a realidade Vai depender Do sucesso Econômico Principalmente Econômico Do governo Lula Mas também O resgate Precisa ser Político Ideológico Se o PT Não fizer Um trabalho De base De debate Político Para explicar O que é socialismo Para explicar As suas propostas Claramente Para dizer Que Uma coisa É o socialismo real Que não existe mais Outra coisa São as propostas Social-democráticas Do PT Dentro do capitalismo Querendo melhorar O Brasil Dentro da órbita Do capitalismo Para explicar Porque se o PT Quisesse outra coisa É diferente Mas não é isso Que está posto E tentar Fazer uma comunicação Fazer disputa De ideias Como fez Nas eleições Nas redes sociais Porque a extrema direita Continua firme Nos seus grupelhos Os grupos de Redes sociais Várias Que a gente sabe E se não houver Uma lei Para Enquadrar No sentido Da democracia E da constituição Plataformas digitais Olha gente Eu na verdade Quando eu vejo Uma pesquisa dessa Eu vejo a falência Completa Do projeto iluminista Completa Completa Como professor Como escritor Como humanista A dor que eu sinto É incomensurável Incomensurável Sabe quando você tem Vergonha de ser humano Ele tem vergonha Você fala Meu Deus do céu O Immanuel Kant Ele tem um ensaio Fundamental Respostas para a questão O que é o iluminismo E uma das bases Do iluminismo É a dimensão De que Sapere alde Ouse saber Esse é o lema Do iluminismo Eu nunca vou chamar O Kant De ingênuo Ele é um dos sábios Com os quais Eu mais aprendi Na minha vida Mas não dá Para ter o espírito Kantiano hoje Até o assinte Com o próprio Kant Vocês percebem Eu já estive lá Em frente ao túmulo dele Que fica ao lado Da catedral protestante De Königsberg Que hoje é Kaliningrado Na Rússia A cidade À beira do Mar Báltico Um esclave Não faz parte Do território contigo Da Federação Rússia Uma cidade Que a Rússia A União Soviética Tomou para si Ao fim da Segunda Guerra Guerra da Alemanha Expulsou as Alemães Que havia lá O Kant está se revirando No túmulo Então, gente As pessoas podem Lógico Falar do trabalho de base Falar Gente, olha Eu vou falar para vocês É sombria A perspectiva não é É uma perspectiva dura Os ganhos são contingentes E parece assim, né Que a gente ganha Com colher de sobremesa E a reação Vem na base Do tsunami Vocês percebem? A gente vai Dar um passo Para frente Dar dois passos Para frente Ajuda um pouquinho Muda mentalidades Ou acha que mudou E depois Nossa Senhora Ai, gente Eu falo Gente, o que é essa Venezuela De que vocês estão falando Eu peguei o mapa Falei Aponta a Venezuela Para mim Obviamente que as pessoas Não sabiam, gente Porque sofreram crime social Falei Me explica o que é a Venezuela Ah, a Venezuela é o comunismo Tá, e o que é o comunismo? Aí Ah, porque eu vou ter que dividir A minha casa Juro que eu ouvi isso Eu juro que eu ouvi isso Aí eu me lembrei De que em 89 Eu tava lá em São Bernardo E tocaram a campainha Da nossa casa E casa de trabalhador É o seguinte Você tem o portão O portão Tá Guarnecendo a garagem E logo em seguida Você tem a janela Da sala Assim Não é a casa Cujo portão Tem um jardim Aí a casa Tá lá no fundo Gente, casa de trabalhador É tudo Em dimensão pequenininha Muito bem Meu pai e minha mãe Foram atender a campainha E o que que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte Né? O camarada falou Não, eu quero saber aí Quantos quartos Tem na casa de vocês Aí meu pai falou Por que, meu amigo? Que interesse Você é do IBGE? Que tá fazendo censo? O que que é a história é essa? Não, que é o seguinte Se o Lula ganhar Isso em 89 Se o Lula ganhar Vocês vão ter que dividir Um cômodo de vocês Com um cara aí Do comunismo Que vai morar com vocês Meu pai botou o cara Pra correr Falou Meu amigo Eu sou do sindicato Eu quero dizer Que você tá prestando serviço Pra direita brasileira Meu pai mandou o cara embora Isso faz um trabalhador Educado politicamente Onde tá isso hoje? Vocês veem? A reforma trabalhista Acabou com a força dos sindicatos A politização Não graça mais A individualização A direitização O aburguesamento Da classe trabalhadora É notório E esse mesmo Fantasma É utilizado Eu me lembro disso Eu tinha 8 anos de idade E eu me lembro Do meu pai Falar exatamente Isso que eu acabei De falar pra vocês Imagina o orgulho Que eu tenho Dos meus pais Todo mundo sabe aqui Sempre que eu posso Eu faço homenagem Se fosse isso Mesmo depois que o Max Weber Vá soler Lula é comunista Olha gente Só se o comunismo O Lula O Lula tenta fazer um ensaio De nacional Desenvolvimentismo Mas está num período Em que o capitalismo Em que as disputas Da guerra fria 2.0 Querem utilizar A América Latina E o Brasil Com seus recursos Hídricos De bioma De petróleo De minérios Como plataforma De superexploração Por isso acabaram Com as pensões Com as leis Trabalhistas Para tirar Empresas Eventualmente Dos Estados Unidos Fazer superexploração Inclusive no Brasil Estados Unidos não Da China Empresas americanas Na China Que venham pro Brasil Porque o mundo Pode se desglobalizar No sentido Que os Estados Unidos Falam Ou você está comigo Ou você está contra mim E romper Com o eixo do Pacífico Esse é o contexto E a população brasileira Não faz ideia A maioria da população Porque sofre crime social E também Porque tem ingratidão Gente Tem gente que é ingrata O Gessé O Gessé de Souza Grande sociólogo brasileiro Mostra No seu livro A Elite do Atraso Tem gente Nas camadas populares Que pensa Ó Na verdade Não foram os programas sociais Dos governos do PT Foi Deus que me ajudou E o Gessé Os entrevistadores Sociólogos Perguntavam Mas por que Deus Não chegou antes Que a resposta seria Não teve programa social Antes Por que você não Vingou antes Com a ajuda de Deus Estão percebendo Gente Eu tive alunos e alunas Que eram trabalhadores Que eram trabalhadores e trabalhadoras Que eram Pro-unistas Em uma universidade Privada Onde eu dei aula Pro-unistas Programa do governo do PT Não O mérito é meu Eu falei Eu falei Não Com certeza Você tem mérito Mas por que Que esse mérito Aconteceu só agora E não antes Aí a pessoa Olhava pra mim Assim Sabe Com aquela Cara de paisagem A gente tá tentando Explicar isso Gente As pessoas querem Progredir na vida Ganhar mais Mas precisa ter No Brasil Gente Dada a brutal desigualdade Precisa ter mediação De políticas públicas Pra ajudar as pessoas Eu fui ajudado Toda a minha vida Primeiro que eu estudei Universidade pública Eu não paguei A sociedade pagou Mas eu não paguei Do primeiro dia da graduação Até o último dia Do doutorado Eu estudei Universidade pública Na Universidade de São Paulo Fui bolsista Durante o doutorado E fui bolsista Pro programa Doutorado Sanduíche No exterior Isso ajudou muito A minha carreira Muito E a minha formação Eu fui bolsista Eu recebi Bolsa Família E aí gente Por que eu fiz Mestrado, doutorado Isso não é Bolsa Família Se eu sou pesquisador Claro que é Bolsa Família É Bolsa Família Pro mais pobre Que tá numa situação De fragilidade social E é Bolsa Família Pro pesquisador E pra pesquisadora Agora não pode Pro pesquisador E pra pesquisadora Não pode ter nome De Bolsa Família É Bolsa Família Sim Tem que ser o mesmo valor Pro camarada Que tá passando dificuldade Pra sobreviver E pro pesquisador E pro pesquisador Ou seja Que os dois Sejam mais altos Então a discriminação É muito grande Gente Descolonizar O imaginário Retirar hierarquias De dentro Das pessoas Do imaginário Ser pobre Ser pobre Ser trabalhador No Brasil Um país De naturalização Da brutalidade De 300 anos Do crime Da escravidão Não é apenas Ter a casa Simplinha Não conseguir fazer O reboco Pra casa E ter a casa Com parede de alvenaria Todo mundo Quer a parede Pintadinha Mas pra isso Precisa ter título De propriedade Pra pessoa ter certeza De que não vai pintar A parede Investir Tadinho O parco Dinheiro Que não sobra A pessoa vai lá Vai ser removida Pelo governo Como muitas vezes Acontece Que a gente sabe Todo mundo Quer progredir na vida Meus pais queriam Os mais pobres Todos os mais pobres Querem Ora uma coisa É a seguinte Uma coisa É a seguinte É perceber Que é preciso Retirar Da cabeça Das pessoas A subordinação A dimensão De que elas não podem Querer algo a mais E politizar Pra igualdade Pra solidariedade Não pro individualismo E não pro salves Quem puder E não pra prosperidade Pura e simplesmente Material Mas pra prosperidade Social Econômica Coletiva Pra solidariedade A gente está Numa contramão Completa Com o neoliberalismo E é muito triste É muito triste É muito feio É a coisa mais Sabe A feiura encarnada A gente perceber 44% Da população brasileira Acreditando Que o Lula É comunista Isso é uma Gente Isso é uma excrescência Isso é uma É uma tristeza É praticamente Inconsolável Pra um professor É a falência Do projeto Iluminista A gente vai ter Que correr atrás O tsunami Tá vindo A gente tem Colherzinha De sobremesa Essa é a minha Sensação Mas eu gostaria De pedir A ajuda De todas E todos Vocês Por favor Pra disseminarem Essa live Não preciso dizer Quão importante Esse assunto é As pessoas Estão abduzidas As pessoas Estão fanatizadas Então por favor Compartilhem Essa live Em grupos De WhatsApp Facebook Instagram Twitter LinkedIn Deem um like No vídeo Pra gente poder Chegar cada vez Mais e mais Pessoas Por favor Se inscrevam Aqui no meu Canal do YouTube Pessoal da TV 247 Vocês que estão aqui Se inscrevam No canal Toquem a sinetinha Pra poderem Receber as notificações Aqui embaixo Tem uma tecla Chamada Seja membro Pra vocês Tornarem membros Humanistas E tem uma tecla Valeu Aqui embaixo Pra vocês Mandarem Uma contribuição Financeira É isso Gente Pra um professor Como eu É muito triste É muito triste Sabe É É É É É É É a falência Do projeto Iluminista É a falência É o colapso Do projeto De educação Nós que já Tivemos Darcy Ribeiro Paulo Freire Que temos A Marilena Chaui Meu Deus Gente Intelectuais Desse gabarito Meu pai Do céu Anísio Teixeira Fundador Da UNB Gente Nós que temos Ainda A Universidade De São Paulo Uma das maiores Universidades Do mundo Onde eu tive A honra E a satisfação De estudar O que é isso Meu Deus Vamos lá Gente Vamos lutar Pra reverter Eu sei que o clima É muito duro É muito pesado Né É É A Solange Falando aqui Professor A Solange Falando Por que a esquerda Bate no Lula Solange Obrigado Solange Pelo apoio Aqui A Solange Mandando aqui Um Super chat Por que a esquerda Bate no Lula Obrigado Solange Pelo apoio Viu querida Porque tem Tem alguns setores Da esquerda Solange Que acham Que a experiência Esse sim Gente Esses setores Não lotam Uma Kombi Tá Não dá pra lotar O Pacaembu Só uma fraçãozinha Da gaviões da Fiel Já é maior Que esses setores Da esquerda Dentro do Brasil Só que Estão organizados Na internet E acham Que a experiência Da União Soviética É válida hoje Daquela mesma forma De um século atrás Eles não historicizam E não materializam Essa experiência Mas eles falam Então Não tem proposta Gente Quem não vai ganhar Na urna Pode falar o que quiser Quem não vai disputar Poder Fala o que quiser Gente Retoricamente Você fala o que quiser Papel Aceita qualquer coisa Quero agradecer Também A Leonora Haberbeck Minha aluna Que vai estar No curso cultural Viaje Com Vassoler Pela Europa Centro Oriental Um abraço Pra Leonora Pelo apoio Aqui ao meu canal Do Youtube Gente Agradeço muito Aqui pelo apoio De vocês Então Disseminem Esse vídeo Por favor Vamos tentar Gente Tá Eu faço O que é possível Meu canal É um canal É um canal Que tá chegando A 80 mil Pessoas Logo logo Vai ter 100 mil Pessoas Claro que no universo De milhões e milhões De pessoas É uma discussão Que alcança um determinado público Mas com a ajuda De vocês Eu consigo falar Com mais pessoas Me ajudem Eu tô aqui Fazendo a minha parte Dentro do que é possível Do meu horizonte De possibilidade Agora gente Eu quero dizer Que eu também sofro Que eu tenho coração Né Obrigado aqui A Camila Leão Que se tornou Membro humanista Aqui do meu canal Camilo Leão Muito obrigado Ao Camilo Que se tornou Desculpa aqui gente Porque tô sem óculos Vocês viram o óculos meu Então obrigado Aqui ao Camilo Então gente Eu sou um ser humano Né Eu sou um ser humano Eu sofro Vocês acham o que? Eu dedico a minha vida Ao estudo A leitura As humanidades A literatura Faço os cursos Da Universidade Virtual Do Vassoler Aí de repente Você recebe Uma pesquisa dessa Se eu estivesse no bar É pra cair aquele negócio Vocês sabem onde No chão né Sabe aquela piada? É pra cair Determinada coisa Do corpo No chão Eu não posso falar né Eu não posso Não vou falar isso aqui Numa live Mas numa mesa do bar Eu falaria A indignação Não vou falar palavrão aqui A indignação É muito grande gente Vocês estão percebendo? Né Então Me ajudem gente Você A gente precisa falar Com quem Tá acreditando Nessas mentiras Com quem Tá pensando Com as vísceras E não Com a cabeça Gente E não Com os melhores afetos Mandem essa live Pras pessoas Orientem as pessoas Falem pras pessoas Se inscreverem no meu canal Assistirem aos vídeos Passou lá Você é comunista? Não gente Já falei aqui Já falei que não sou marxista Já fiz vídeo Por que eu não sou marxista? Ah Vassoler Você é de esquerda? Sou O que é ser de esquerda? Eu No meu caso Sou um social-democrata O capitalismo Pode ser reformado Vassoler? Não Não vai ser reformado E o capitalismo Na verdade Os donos do poder No capitalismo Já desacreditaram Da humanidade Essa é a grande tragédia Assistam a live De quarta-feira Sobre o fim das aposentadorias Com o neoliberalismo É um horror Mas Enquanto for possível Arrancar alguma coisa Para ajudar as pessoas A terem o que comer E a terem esperança Eu sempre vou apoiar isso Sempre vou apoiar Qualquer projeto humanizador Vai ter o meu apoio Estão percebendo, gente? Então é isso Eu quero agradecer A todas e a todos vocês Aqui Pelo Pelo apoio Quero agradecer Aqui pela audiência Muito obrigado Estaremos sempre juntos Aqui no meu canal Do YouTube Flávio Ricardo Vassoler E até a próxima Pessoal Valeu aí Me ajudem Disseminem Essa live Um grande abraço Tudo de bom Para vocês Até a próxima O espectro Rundo Brasil O espectro Do comunismo Ein gespenst Getum in Brasilien Das gespenst Des comunismos Que que é isso, gente? No Brasil é mar